Muito do que eu faço Não penso, me lanço sem compromisso Vou no meu compasso Danço, não canso e há ninguém cobiço Tudo que eu te peço É por tudo que fiz, sei que mereço Eu sei que mereço Posso e te confesso Você não sabe, dá-me isso um terço Tanto choro e pranto, a vida dando na cara Não ofereço a face nem sorriso amarelo Dentro do meu peito uma vontade que gorna Um desejo martelo Tanto desencanto, a vida não te perdoa Tendo tudo contra e nada me transtorna Dentro do meu peito um desejo martelo Uma vontade de gorna Uma vontade de gorna É muito do que eu faço Não penso, me lanço sem compromisso Eu vou no meu compasso Eu danço, não canso e há ninguém cobiço Tudo que eu te peço É por tudo que fiz, sei que mereço Eu sei que mereço Posso e te confesso Você não sabe, dá-me isso um terço Tanto choro e pranto, a vida dando na cara Não ofereço a face nem sorriso amarelo Dentro do meu peito uma vontade que gorna Um desejo martelo Tanto desencanto, a vida não te perdoa Tendo tudo contra e nada me transtorna Dentro do meu peito um desejo martelo Uma vontade que gorna Uma vontade que gorna Vou certo Estar no caminho desperto Vou certo Estar no caminho desperto Hãn, vô certo Estar no caminho desperto